Deputado doutor Serginho. Senhor presidente, esse projeto 1800-2020, ele foi retirado de pauta? Ainda não, porque eu pedi para chamar o deputado Márcio Pacheco, o deputado Jorge Felipe, que Jorge realizou uma audiência pública, mas vamos seguir aqui com as declarações das deputadas e em seguida respondo a vossa excelência. Vai todo mundo falar do meu presidente ali? Do nosso presidente, ele é presidente do Brasil, presidente de todos nós.